Música Aqui da 26ª Assembleia Geral Eletiva da CRB Nacional com o tema Ressignificar a Vida Religiosa Consagrada numa Igreja Sinodal Eu estou com o irmão Jardelino, laçalista, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais esse tema, não é, irmão? Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos aqueles que estão nos ouvindo que é um prazer em poder me dirigir a todos, especialmente aos religiosos, religiosos do Brasil Ressignificar a Vida Religiosa Todas as congregações, mas também todas as organizações precisam se ressignificar, se reinventar Teoricamente é muito fácil ressignificar Isto é, colocar na cabeça, entender, mas passar da cabeça ao coração significa muitas vezes passar para uma mudança de espaço Creio que os religiosos e as religiosas do Brasil estão sendo convocados Com esse tema Ressignificar a Vida Religiosa no sentido de mudança, muitas vezes, de espaço para que aconteça uma mudança da cabeça para o coração Que chegue às mãos, isto é, que cause uma transformação, isto é, uma ressignificação Está aí o recado, então, do irmão Jardelino para nós E assim, o convite da sinodalidade, é tão importante hoje, irmão? Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, trabalharmos em conjunto Se nós, religiosos, não conseguimos, como congregação individualmente, sairmos da situação que estamos vivendo Vamos unir as poucas e grandes forças que cada congregação tem E nós vamos encontrar uma saída para seguirmos esse Jesus Que nós optamos ao fato de sermos religiosos consagrados à vida religiosa Muito obrigada, irmão, por tantas maravilhas de reflexão, mas também de apontamentos de caminho E nós continuamos por aqui, trazendo mais novidades, logo mais, para você